No começo do governo, o Bolsonaro ficava nervoso quando saía aquelas maluquices dos filhos dele, né? Então era a loja de chocolate, era o Carluxo com aquelas fake news aí que ele usava o Twitter do pai, né? Ele pegava o Twitter do pai para brincar de presidente. Era o Eduardinho Bolsonaro querendo ser embaixador em Washington. Então aquilo ali foi dando muito problema para ele, né? Então ele ficava nervoso, ficava nervoso com a possibilidade dos filhos serem atacados. Até que naquela reunião de 20 de abril do ano passado, aquela famosa reunião que o Salles falou, vamos passar a boiada. Ele falou, pô, querem atacar a minha família, querem atacar e a Polícia Federal não me defende, Ministério Público não me defende. Então daí para lá ele trabalhou para controlar a Polícia Federal, controlar o Ministério Público, trocou a direção, papapá. E agora eu acho que a causa do nervosismo dele é outra. Agora a causa do nervosismo é ele ver que o Lula está chegando, está chegando. Cada dia está aí, cada dia mais gente falando, não, olha, acho que tínhamos que trocar esse cara mesmo, botar um cara com experiência e que olha para o povo. Então acho que o grande nervosismo dele chama Luiz Inácio. Muito obrigado. 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 Obrigado.